E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor passa a escondercer Seu rosto sobre ti, sobre ti levante o seu rosto e te abençoe E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor passa a escondercer Seu rosto sobre ti, sobre ti levante o seu rosto e te abençoe Ele te dará força e a sua fé me domará Ao que está sobrecarregado, seus braços abrirão Ele te guardará o mal, a branqueza sustentarão E este dia derrota, com a graça cada dia te dará E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor passa a escondercer Seu rosto sobre ti, sobre ti levante o seu rosto e te abençoe Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor passa a escondercer Seu rosto sobre ti, sobre ti levante o seu rosto e te abençoe Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém Amém